Assim como ocorre na TV Assembleia, a rádio vai exibir uma retrospectiva de tudo o que foi noticiado durante esse ano. É a primeira vez que a emissora exibe o programa que vai relembrar os fatos mais marcantes do Poder Legislativo. A edição especial do Diário do Parlamento será apresentado pelo jornalista Johan Barbosa e a publicitária Natasha Vasconcelos. De acordo com a diretora da TV e Rádio Assembleia, esta é a primeira vez que a 98.3 FM produz uma retrospectiva. Assim como já é uma tradição na TV Assembleia, nós vamos fazer pela primeira vez agora esse ano a retrospectiva dentro do rádio. Será um Diário do Parlamento Especial que vai ser feito na sexta-feira, dia 30, a partir das 11h30 da manhã, com meia horinha ali de retrospectiva, de relembrar tudo o que aconteceu esse ano, os fatos mais marcantes, os fatos mais importantes dentro do Poder Legislativo. A gente vai relembrar as sessões, os projetos que foram analisados, as propostas que foram aprovadas. A coordenadora da Rádio Assembleia destaca os principais assuntos que vão ser relembrados na retrospectiva. Na retrospectiva nós vamos abordar os fatos que aconteceram durante este ano, que foi bem intenso no Poder Legislativo. Vamos falar tanto do que aconteceu aqui dentro, no plenário, tanto como vamos mostrar o que aconteceu fora, que são nos programas sociais, como o CHAM e o PROCON, que está mais perto da população. Fica então o convite aos telespectadores. Então eu quero deixar um convite especial para o telespectador e para o ouvinte, né, acompanhar a retrospectiva da Rádio Assembleia pela 98.3 FM, nesta sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Para acompanhar a retrospectiva especial da Rádio Assembleia, que terá aproximadamente 30 minutos de duração, é só sintonizar na 98.3 nesta sexta-feira, a partir das 11h30. O programa terá aproximadamente 30 minutos de duração.